Hoje no Jornal Nacional você vai conferir o tour pelos estúdios do youtuber não tão famoso, mas que é bem divertido. Estamos falando do Breno SDPA. É galera, isso aí que vocês ouviram do William Bonner, né? Não, hoje eu vou fazer um tour aqui pelo meu estúdio Barra Quarto, né? Ainda, claro, tá longe de ser um estúdio, por causa que aqui é muito pequeno, então tá tipo, é só uma vira-volta mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, assim, com o que eu gravo essas coisas, o que eu uso. Enfim, galera, acho que eu já falei alguns vídeos aí, mas eu quero fazer um vídeo assim, eu quero, eu quero, tá? Então vamos começar aqui, ó, pela iluminação, porque a galera fala assim, ó, pô, o mais importante é a câmera. Pô, já tem câmera da Canon que grava em 8K, né, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas pra mim, pra mim, de verdade mesmo, o mais importante é você pode ter uma câmera ruim, claro. A câmera influencia um pouco, mas nem tanto assim como a iluminação. Aí o que eu uso aqui pra poder iluminar meus vídeos, né? É uma coisa muito simples, né, vocês não tem ideia. É luz de teto, ó, essas luzes de teto aqui e um softbox improvisado, vamos falar assim, ó. Isso aqui agora eu tirei, ó, pra fazer croma. Por quê? Pro croma, ele tem esse papel manteiga aqui, né, que eu coloquei pra poder fazer, não poder deixar a luz um pouco mais suave, que esses dias eu descobri um pouco, né? Eu tenho duas dessas, é uma luzinha de jardim, cara, não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver aqui, ó. Entendeu? Uma luzinha de jardim, esses dias eu adaptei, ela tava só ela. Aí eu catei, eu não coloquei dois pedaços de papelão aqui, um pedaço de arame. É, galera, vida de pobre é isso. Aí aqui na frente, é a luz normal, tá? Aí eu coloquei esse papel manteiga, olha só, pra deixar a luz um pouco mais suave, sabe? Não, porque quando a luz é mais suave, dá uma ideia mais de profissionalismo, né? Olha só como fica muito mais escuro lá no croma, né? Agora, pra fazer croma, né, eu tirei e deu tudo certo. Aí, a que eu usei pra iluminar eu, eu deixei suave, obviamente, né? Essa aqui, ó, a que eu usei pra iluminar eu, foi essa aqui. Ela tá suave aí, ó? Acho que tá, né? Provavelmente, porque é o quê? Essa aqui, ó, é uma luz dessa, cara, normal, é uma luzinha dessa, sabe? Não é só luz de teto também que você compra. Eu catei e tirei aquela bola, sabe, dela. Aquela bola dela ali, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, né? Aquele plástico dela aqui, de fábrica, ele já vem pra poder difundir a luz, né? Aí aqui eu tirei e deixei só ela ali, ó. Olha só como fica muito mais forte, galera. Não vou chegar bem perto pra vocês verem. São vários ledzinhos, olha só. São vários ledzinhos mesmo, né? E ela dá essa intensidade muito mais forte mesmo. Aí ela bate aqui no papel manteiga. Aqui, ó, já tá até estourando aqui, ó. Aí ela tem dois papelões aqui, né? Pra poder barrar a luz assim. E aqui ela é difundida e ela pega na minha cara um pouco mais suave, né? Aí a segunda coisa que eu acho mais importante do que a câmera, a câmera eu acho que tá em... assim... Não em último, mas... É importante? É. Mas eu acho que é o áudio, sabe? O áudio vem depois da iluminação. Claro, o áudio, pra mim, é 50% do vídeo. Pra quem não sabe, representa 50% do vídeo. Eu uso microfone de lapela, cara. Eu gosto muito de direcional. Sempre quis ter microfone de direcional, mas nunca consegui. Então eu uso um microfone de lapela duplo. Na maioria das vezes eu tô usando o duplo, né? Porque ele consegue pegar a minha voz bem melhor. E outra coisa, pra gravar vlog também, eu tô usando eles. Assim, não aqui no meu corpo, né? Que nem eu tô agora. Ele tá escondido aqui, tá uma pelota aqui na minha cara. Você pode ver. Aí quando eu quero fazer uma coisinha especial, o que eu uso? Eu uso esse microfone aqui, cara. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Cadê? Olha a bagunça que tá aqui, galera. É muito bagunçado aqui no lugar que eu fico naturalmente. Esse microfone aqui, cara. Deixa eu pegar ele aqui. Inclusive eu gravei um vídeo com ele esses dias. É, mas é um microfone... É um microfone... Não, como que eu posso falar? Aqui, deixa eu mostrar aqui na frente da luz. Vamos ver se eu vou melhorar. Microfone dinâmico, sabe? De cantor. Microfones assim. Eu ligo ele na mesa, né? Ligo ele na mesa e conecto aqui na câmera. Eu vou falar câmera pra depois eu revelar com o que eu gravo. Aí quando eu quero ter uma qualidade superior, eu uso ele. Que nem aquela série da música, que não que eu tô fazendo. As músicas que me marcaram em 2019. Eu vou fazer com ele e com a mesa, é claro. Pra eu poder ter uma boa qualidade pra reproduzir as músicas pra vocês. Enfim. E agora, finalmente, venha... Com o que eu gravo, né? Com o que vocês acham que eu gravo, assim? Galera, é com o celular, tá? E meu celular é muito, assim, bom. Mas não é um topo de linha, tá? É um celular que custa R$ 1.200, R$ 1.200, barato. E, assim, não é top a qualidade dele, sabe? Mas eu gosto, 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 né? Mas não é aquela qualidade de um S10, por exemplo. Um iPhone 11 Pro. Aí, Galaxy Note. É um smartphone de entrada ainda. É um Galaxy A30, pra quem não sabe. Eu já até fiz o unboxing, não ficou tão bom. Mas tá lá no meu canal secundário, pra quem quiser conferir. Inclusive, eu tenho um canal secundário, né? Se você não conhece. Eu falo um pouco sobre tecnologia, sobre app. Enfim. Vai lá, clica aqui nesse link do card. E vai lá conferir, que é bem legal também. Confesso, se você gosta de tecnologia e audiovisual. Vai lá, que vale a pena você conferir um pouco. Falou? Uma coisa que eu queria muito. Que eu me esforce pra fazer. É o 60 frames por segundo. Mas isso é só em top de linha. Não tem jeito, né? Mas eu não quero falar de termo técnico pra vocês. Deixa eu falar agora com o que eu uso pra gravar vlog. Quando eu vou gravar vlog na rua, né? Vocês falam, ah, vlog assim. O último vlog que teve aí no canal. Eu, infelizmente, excluí. Quem sabe quando eu bater 100 mil inscritos, eu recupero. Quem sabe, quem sabe. Mas pra quem assistiu, viu. Eu uso um GorillaPod, galera. Pra quem não sabe. É aquele tripézinho que é todo branco, né? Até que tem umas borrachinhas todas brancas. No momento ele tá segurando aqui a luz, ó. É esse tripézinho todo branco aqui, ó. Ele tá segurando aqui a luz. Mas eu uso ele com o celular. Não, isso aqui é a presilha que eu uso nele. Pra poder dar uma segurança a máscara no celular, né? É um tripézinho muito bom que eu indico muito pra quem... Não sei lá, pra quem grava aí pro YouTube. Enfim, essas coisas, né? Aí o tripé é grande que eu uso pra poder gravar aqui, por exemplo, o Chroma. Quando eu vou gravar na fundo preto. Aí vai tá passando um take pra vocês agora. Mas eu tô gravando com o... Não, o bastão dele, né? Aqui agora eu tô gravando com o bastão dele. Então por isso que ele não tá aqui. Mas ele é... Cara, é um pedestal, tá? Ó. É um pedestal de microfone, pra quem não sabe. Aí eu adaptei uma presilha, sabe? Sei lá, uma... Não sei o que é isso aqui, mas é pra uma presilha que... Ela vai dando pressão assim. Vai dar pra ser um take aí pra vocês. Vocês vão entender melhor. Inclusive, galera, aqui tem uma bagunça. Vocês não imaginam. Olha isso. Quer um lugar que tem mais fio que aqui? Duvido. Olha isso, ó. Não, se você achar que o seu carregador é muito fio. Aí você tá preocupado com o seu... É... Cabo tudo, sabe, embaraçado. Pra desembaraçar isso é uma vida. Não, ali tem um tecladinho, né? Que eu já... Não, eu já fiz o... Eu nunca fiz o vídeo dele, eu acho, né? Nunca, nunca. Aqui tem a iluminação, às vezes, ó. Movem, o power LED ali. Enfim, as coisinhas de jeito que eu curto. Esse aqui é o copinho... Copinho do sucesso. Água tá quente, hein? Enfim, esse aqui é aquele copinho que eu já brinquei com vocês um pouco. Lá naquele vídeo do BBB e naquele outro vídeo também que teve, né? Aqui é a minha mesa de som, que eu... Não, como eu falei pra vocês, é a mesa de som que eu uso. É uma mesinha simples, de seis canais, eu acho. Mesinha da MX, legal, né? Pra quem curte aí balada, essas coisas. Aí, aqui eu já espumei um pouco, né? Vocês podem ver que eu tava com algumas espumas aqui. Mas o que acontece? Elas ainda não tirou muito a reverberação do lugar. Eu acho que é por causa da grossura, tá? Elas não é uma espuma tão grossa. Quer ver? Deixa eu abrir a porta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Elas não são uma espuma tão grossa, galera. Olha isso, ó. Tá? Ela é uma espuma, sabe? Não é aquela espuma grossona mesmo. E, assim... Não deu muito resultado aqui dentro, né? Porque a gente tirou um pouco da bagunça que tinha aqui dentro. Então, ela acabou que não fazendo tanta diferença. Mas, eu dei um aspecto mais bonito aqui pro lugar, né? Que não que eu gravo. Não posso chamar de estúdio, porque eu acho que isso aí é um pouco se acham, né? Eu acho que ia se acham um pouco. Aqui tem duas caixinhas de som, ó. Lembra que quem não sabe, eu gosto muito dessas coisas de DJ, essas coisas aí. Aqui tem duas caixinhas de som, caixinha normal de voz mesmo. Aí, ali tem uma caixinha de grave, ó. Uma caixinha de grave. Lá atrás dela tem outra também. Ali tem um violão aleatório. Aqui é uma janela. Então, uma janela você abre e dá de cara lá com a piscina. Ali tem duas tomadinhas. Aqui, essa plaquinha, eu vou contar pra vocês. Não, era uma madeira velha, cara. Não, deixa eu filmar melhor pra vocês. Essa plaquinha aqui, ó. Não, era uma plaquinha velha de madeira. Aí, o que eu fiz? Pai, pô, você não pinta lá de preto pra mim? Catei. Ele não tinha o spray preto. É o que eu falei. Pô, eu tenho guache aqui, você não pinta pra mim? Fez direitinho aqui, pintou certinho. Aí, depois, o que eu fiz? Eu colei. Ó, isso aqui não é pintura, não, tá? Isso aqui é papelzinho. Fui picando quadradinho por quadradinho e colando com cola branca, cara. Deu muito trabalho, eu juro pra vocês. Deu muito tranco mesmo. Aí, eu mandei ele martelar. Ah, é DJ aqui, ó. É em prego. Olha, é prego isso aqui, tá, galera? É prego, tá? Essa mesa aqui eu uso pra fazer algumas coisas. Por exemplo, aquele vídeo lá daquela série que teve... Aquela série não, que vai ter, eu não sei. Ó, inclusive eu tô meio perdido com aquela série, tá? Não tá bem complicado de continuar com ela. Não sei se vai ter de novo. Às vezes eu posso até excluir o vídeo do canal, mas... Tá bem legal. Vou deixar lá pra vocês conferirem. Mas não sei se vai rolar muito, tá? Porque as pessoas que vão gravar aquela série, elas não tão muito habituadas. Então, né? Mas essa mesa aqui, ó. O que que é? Ela não é uma mesa grandona. O que que acontece? É uma mesa gigante, cara. Olha o tamanho da minha mão perto dessa mesa. Só pra vocês terem uma noção, ó. Tá? Olha o tamanhozão da minha mão aqui. Claro que minha mão é grande também, né? Mas é grande. Essa mesa aí é grande, viu, galera? É muito grande. E... É uma mesa adaptada. É com 10. Você pode deixar o tamanho que você quiser. Aqui, ó. Não é aqueles tripé, cara. Não tripé, não. Aquelas... Não cuida de teclado, sabe? Pra quem sabe aí de música. É aquele negócio de teclado. É aquele X, né? De teclado que você usa aí. Aí tem duas tábuas aqui em cima dele. Com uma amarelinha embaixo. Olha só. Tem uma tábua amarela embaixo. E tem duas tábuas em cima, né? Aí fica essa mesa grandona. Aqui é o quadro do Simpsons. Esse branco aqui, ó. É o quadro do Simpsons. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ah, não vai dar tanto. Mas acho que deu pra ver o amarelinho dele aí, né? Mas o quadro do Simpsons é uma... Não, é uma outra tábua preta. Pra quem se lembra do quadro do Simpsons, ele ficava ali, ó. Né? Ali junto com o teclado, enfim. O que eu me lembro é que eu vi um vídeo só naquele cenário. Eu gostava muito daquele cenário, mas... Ele foi se esmanchando. Aí eu não gostei tanto, não sei o quê. Aí mudou. Aí eu tentei brincar um pouquinho no Chroma. E deu news. Aqui, galera, é o seguinte. Aqui é a área que... Não, aquela área até que eu fiz o especial de 100 inscritos, né? E aquela lá que eu fiz os vídeos do Voltamos. Aqui eu não fiz nada mais além disso. Cara, mas é uma área que deu muita vida no meu canal. Que eu acho que compensou bastante. Eu não vou conseguir mostrar com muito detalhe. Porque ali tá bem escuro, né? Aqui é as ferramentas do meu pai. Calma, aí eu já mostro com detalhes pra vocês. Aqui eu posso mostrar mais pra vocês aqui, ó. Ah, olha só, olha só, olha só. Carrinho do Hot Wheels, hein? Não, quem tá com saudade da série aí? Comenta aí que eu quero saber. E a série do Hot Wheels não vai parar, pode ser certeza. Porque lá lembra muito a minha infância. Então, eu tenho que gravar, né? Aqui, como eu falei pra vocês, ó. É a área de ferramentas. A área de ferramentas que é do meu pai, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um quadro de Santa Luzia, tá? Mas é um quadro meio aleatório. Mas ele tá aí pra representar Santa Luzia, certo? Ó. Aqui tem um baldinho cheio de parafuso. Não quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô segurando com uma mão e segurando pano com o outro. No caso, ele caiu agora. Olha só, é um baldinho cheio de parafuso. Uma coisa, sabe? Construção de ferramentas, é mesmo. Aqui é uma arminha. Não sei se é Nerf. Não sei o que é isso aí. Aqui é outro balde cheio de bagunça, ó. Tem a foradeira. Ali tem um saco com cimento. Não sei porquê. Aí aqui, ó. Aqui nessas paredes. Não sei se vai dar pra ver também. Mas também tem espumas, tá? Essas espumas eu fui colando até lá no topo. Essas montes de espumas aqui. Aqui tem uma caixa cheia de chave, martelo, arame, cabo. Essa aqui é a caixinha dos parafusos, né? Não, tem milhares de parafusos. Aí aqui embaixo, aqui embaixo da parte dele tem o quê? Um monte de bagunça, galera. Por isso que eu coloco esse pano preto às vezes, né? Pra tampar um pouco a bagunça. Por quê? Olha só o que tem aqui embaixo, galera. Olha isso. Ó, é tinta. É tinta grafite. Ali tem piso velho. Aqui tem um monte de ferramenta. Aqui também tem tinta que sobrou. Não, da pintura de fora. Rolo de tinta. Lá pra frente tem a louça da minha irmã, que ela não quer mais. Aqui tem um monte de copo. Sério, tem muito copo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, ó. Olha o tanto. Eu sofri pra abrir o saco. Já sofri pra abrir o saco aqui. Mas olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de copos que tem, ó. É copo, caneca. Cara, tem muita coisa, ó. Copo, não sei lá do que é isso aqui. Hipopótamo. Copo... O que é isso aqui? Não sei. Mas tem muito copo. Olha isso, ó. Nossa, de repente até fazer uma coisinha pro canal, né? Olha só. Vamos fazer sorteio pra vocês, imagina? Copo de academia. Cara, tem muita coisa mesmo, mesmo, mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês do outro lado. Aqui do outro lado, o que que tem, ó? Aqui vai ficar um pouco escuro, mas... Vamos ver o que a gente consegue mostrar aqui. Aqui tem a placa do Balabala. Pra quem não conhece o Balabala, ele tá meio sumido do meu canal, mas... É, sumido não. Apareceu esse dia naquele vídeo lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A plaquinha dele. A plaquinha que ele fez aí, né? Esse Facebook sofreu pra fazer. Cara, assinatura dele, YouTube, 20 inscritos. Da hora. Aqui tem o lixo. É o lixo que tá meio quebrado, mas... Tá aí, é um lixo normal. Olha isso, tá arregaçado esse lixo, né? Isso aqui, cara, é um... É um controle... Do helicóptero que eu tinha. Tipo, no helicóptero do Ben 10. Voava muito alto, inclusive. Se eu tivesse ele agora, eu ia fazer uma cena de drone pra vocês, hein? Esse é muito louco mesmo. Ia gostar demais se eu tivesse, mas eu... Eu quebrava tudo, cara. Quebrava tudo, tudo. Ai, Breno, o que aconteceu? Eu quebrei o negócio. Ai, não é... Aí eu inventava desculpa pra falar que eu não quebrei. Vai vendo esse moleque pra essa. Aí aqui, ó. Aqui não vai dar pra mostrar, mas também tem... A caixa. Aí tá tudo escuro pra vocês, mas aqui, ó. É a caixa dos carrinhos da Hot Wheels. Tem um monte aqui. E aqui embaixo também, não tem uma caixa vermelha com um monte de fio mesmo, galera. Um monte de fio. É cabo, sabe? É um cabo extensão, sabe? Essas coisas assim que usa geralmente em festas de DJ, né? O que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui, ó? Aqui em cima do guarda-roupa, né? Muita gente deve... Não deve estar curioso. Tem um monte de coisa aí, Breno. O que você faz? Ali é uma caixa de cerveja. Tem um colher ali, um colher aqui. Aquela rampa. Calma aí, eu vou explicar pra vocês. Ali tem uma caixa de coca. Tem um monte de bagunça aqui. Aqui nessa parte dele aqui, ó. É a parte de brinquedos da minha irmã. Aqui tem de tudo, ó. Boneca. Tem um monte de... Sei lá, brinquedinho. Não tem aquela bola ali que a gente pega no gorilão, né? Aqui eu... Aqui eu quero mostrar pra vocês do outro lado lá. Esse lado aqui, ó. Quer ver? Aqui tem um baú dela cheio de brinquedo. Aqui tem outro baúzinho. Aqui tem um guarda-roupinha. Olha que da hora. O fim, né? Aqui... Cara, tem um monte de brinquedo. Aqui, inclusive, tem uma rede, ó. Tem muita coisa aqui, galera. Tem muita coisa na minha casa. Tem muita tranqueira. Muita tranqueira mesmo. Aqui nessa barra da minha irmã tem muita coisa. Eu vou conseguir mostrar tudo. Porque aqui... Tem muita coisa. Vocês não se imaginam. Tem muita coisa mesmo, mesmo, mesmo. Vocês não imaginam. E vocês devem estar perguntando o que é essa caixa aqui, ó. Essa caixa de madeira. O que ela é? Ela fica as potências que eu... Não, que eu uso pra amplificar as caixas, né? Fica uma potência de voz e uma potência de grave. É pra alimentar aquele grave. É alimentar aquele outro grave que tá atrás dele. Pra alimentar aquelas duas caixinhas ali. Enfim, galera. Tem duas potencinhas aqui dentro. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá muito pesado essa tampa aqui. Esse aqui é o cajón. Pra quem sabe aí, ó. Não, o cajón. Ele é pra fazer batuque. Tipo uma bateria, sabe? Que tem a caixa e o... E a batida mesmo, né? Pra quem se lembra daqui de antigamente, eu já mostrei um vídeo aqui. Reformando tudo aqui. Até que pintou as paredes. Foi pôndo as partilheiras aqui. E hoje tá bem melhor aqui, galera. Acho que a única coisa que falta aqui é um ar-condicionado mesmo. Porque tá muito top. E, assim, eu tô muito satisfez. Claro, queria colocar mais espuma. Mas o dinheiro é curto, né? Daquele dia pra cá, mudou muita coisa aqui mesmo. As paredes eram tudo vermelhas. Vai tá passando um take aí pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Era tudo vermelha. O teto aqui não era branquinho assim. A luz era toda desmendurada. Mudou muita coisa. E eu tô muito satisfeito agora com o resultado. Tô conseguindo... Fazendo uns vídeos bem legais aqui dentro. Mas o calor aqui é muito, muito forte mesmo. E, às vezes, eu fico meio sem espaço, né? Porque é 3 metros. 3 por 3. Então, é bem... É bem sufocante. E é 2 metros de altura só. Então, é bem sufocante mesmo, cara. E se você tá aqui pra finalizar o vídeo... Bom, galera, é isso aí. Se você tiver gostado, já sabe, né? Clica aí no gostei pra mim. Se inscreve no canal que a gente tá quase a 200 inscritos. Compartilha esse vídeo. No caso, você gosta de mim. Você quer me compartilhar. Se você gostar de mim, você quer me compartilhar. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e até a próxima. Tamo junto sempre. Um beijão na bunda de cada um.